De um debate sobre documentos do Governo, passou-se para uma discussão sobre as propostas do PS e para comparações. Se fugir, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. A maioria, e diga-se é bom de verdade aí também o PS, querem convencer-nos que não há vida, para além das grelhetas que nos são impostas pelos mandantes da zona euro. Mas a realidade é outra. Vemos agora inequivocamente o arco dos cortes, o arco dos cortes nos salários. É verdade que uns querem cortar mais, os outros querem cortar menos. Uns acham que devem pagar a conta gotas e os outros acham que devem pagar às pinguinhas. Mas ambos insistem que é aos trabalhadores que se devem cortar os salários. A Ministra foi ao Parlamento para discutir os programas de estabilidade e de reformas que vai entregar em Bruxelas, mas o cenário macroeconómico do PS, apresentado há 24 horas, tirou-lhe o protagonismo. Parámos de cavar, mas ainda é preciso escalar para fora do buraco, que ainda existe. Queremos ser nós a devolver com o ritmo responsável que for possível e assumimos desde já que, se for possível fazer uma reversão mais rápida dos cortes salariais, uma reversão mais rápida da sobretaxa de IRS, com certeza que o faremos, Sr. Deputado. O que achamos é que os portugueses merecem ouvir a verdade, merecem uma atitude responsável e, sobretudo, não merecem que se devolva mais depressa para depois ter de tirar em dobro. A estratégia de política macroeconómica que ontem foi apresentada é uma estratégia coerente, credível, aberta e transparente. Nela se propõe um estímulo às famílias, um estímulo às empresas para recuperar a economia portuguesa. Portas surgiu na parte final do debate e recordou um discurso que parecia já ter ficado para trás. O que o Dr. António Costa, e bem, disse aos chineses, acaba por confessar agora aos portugueses. À Troika nos levaram uma vez e, se vos dessem mandato, à Troika nos levariam segunda vez. Trazer o medo, trazer sempre à volta, sempre à roda a questão de 2011, a questão da Troika, é um sinal enorme de fraqueza do vosso lado e do Sr. Primeiro-Ministro. Não têm outros argumentos senão esse. O Sr. Vice-Primeiro-Ministro, veio aqui não para defender o Governo, não para defender o programa do Governo, veio aqui para atacar o PS. Muito obrigado, Sr. Vice-Primeiro-Ministro, por ter vindo cá fazermos esse favor. Uma discussão de campanha eleitoral acesa, mas ainda fora do prazo.